E FCM3 hoje com novo aviso aos acionistas e claro temos bons pontos nesse vídeo para que a gente possa estar de olho em toda a movimentação também da cotação hoje observar parte de volume que está dando um certo movimento ali que não vimos há um bom tempo e claro vamos observar também Ibovespa hoje que está aí no compasso observando toda a movimentação na expectativa do pacote então dos cortes e gastos então são vários os pontos que estamos de olho vendo aí claro o ativo InfraCommerce e FCM3 para o médio e longo prazo né vendo tudo que está acontecendo junto à empresa já há um bom tempo você que acompanha aqui o canal Ações Mais Acredito que está acompanhando toda a nossa cronologia dos ativos que estão em nossa carteira né para que você possa ver as EV Travassos, InfraCommerce e FCM3, Bitcoin claro que está aí fazendo uma euforia bem interessante no mercado, Capweber, Troy também, BIF que está em nossa carteira agora também, Minerva, Ações da Minerva claro observando alguns pontos aí da parte de proteína que está nos chamando atenção, JHSF3, Brava 3 também, Brava Energia, energia bem interessante também estamos montando uma posição ali vendo muitas expectativas de analistas né falando a respeito então logo mais um vídeo focado também nesses ativos então já começando esse vídeo focado aqui para os amigos pegando o nosso Ibovespa hoje onde já temos aí ó movimentação então uma leve melhora tivemos aí uma leve melhora tivemos aí 128 mil 197 pontos mais 0,34% amanhã lembrando a todos feriado não teremos eu pregão da nossa bolsa de valores brasileira B3 né então fica aí expectativa estávamos começando aqui uma tentativa e uma melhorinha nos rumores né do pacote de 70 bilhões que pode acontecer para 25 e 26 essa movimentação desses valores né e também é sempre 500 hoje 5 mil 916 pontos performando aqui mais 0,40% então vocês sabem e FM3 já vem mostrando para nós um ponto interessante aqui do ativo já estamos aí a 5 dias né com a nova mínima do ativo 0,11 centavos mas o que está nos chamando atenção aqui é que já estamos a 4 dias você observa aqui um fluxo comprador em escadinha positiva né tentando ali então a segurar a cotação no 0,11 centavos e vocês sabem o canal ações de moedas não recomenda a compra ou vende qualquer ativo do mercado financeiro mas estamos também de olho no dia a dia para passar para você como estamos vendo é a respeito a do ativo né dólar também é legal de ser observado para que a gente possa ver se tem ou não um arrefecimento junto aqui a movimentação do mercado né então tivemos aqui 5,75 ontem hoje 5 reais e 77 centavos então uma depreciação de 0,02 centavos do real brasileiro frente ao dólar mas isso como eu falo vocês já poderia ter feito o anúncio né referente esse plano de corte de gastos aí para que o mercado pudesse já estar mostrando para nós uma visibilidade para o final do ano estamos de olho como falam vocês hoje dia 19 de novembro na expectativa de uma claro uma corrida dos touros aí do final do ano mas parece que o nosso Ibovespa já depois da pandemia vem aí deixando para os próximos anos né sempre acontece alguma coisa referente na referente na movimentação aí próxima ao final do ano esperamos que consigamos até na próxima semana temos quinta e sexta né para guardar as notícias estamos aí vendo o G20 terminou hoje né então possa agora a estar mais pautado na parte econômica né para liberar esse gatilho para que a gente possa ver como o mercado financeiro está encarando vendo sim a nossa bolsa de valores brasileira B3 aí para o curto prazo vamos ver assim e aqui infracommerce então um real e 12 centavos o fechamento aqui a desse dia né fizemos uma compra do ativo ontem aumentamos um pouco a posição a referente ao que estamos vendo aí na parte de sua cotação 0,12 centavos né aqui pegando junto a infracommerce na página aqui você pode entrar também buscar a respeito de informações ou você tem que informar informações ao vencedores central de resultados notícias documentos CVM e aí você tem aqui ó informação então aviso ao mercado que é mostrado para nós aqui dia 18 ou 11 ontem no caso aviso aos acionistas né sendo que o aumento de capital então vamos pegar aqui destrinchar um pouco mais essa parte aqui desse aviso né do aumento de capital em decorrência então do exercício de bônus de subscrição acredito que é uma dúvida de vários amigos né muitos amigos perguntaram também na parte dos comentários e vamos aqui pegar também claro para que a gente possa estar fazendo um vídeo um pouco mais completo buscando aqui interpretar algumas dúvidas dos amigos né e claro se você tem algum outro comentário comentário a respeito aqui da infracommerce que não for citado comentado nesse vídeo já faço o convite a você para estar aí colocando também junto aos comentários aqui no caso temos um amigo aqui Daniel K vem falando bom dia é melhor vender essa subscrição e FCM1 ou não eu no meu caso específico não recomendo a compra orgânico relativo não vou mexer vou deixar ali que logo mais e aí ela some porque estou vendo aqui que ela está trabalhando abaixo da faixa do preço ali de 0,15 centavos cotação 0,12 centavos né mas cada amigo e amigo tem a sua estratégia observando aí no médio e longo prazo temos aqui também o amigo R filho vem falando JHSF3 promete deixar muita gente sorrindo no longo prazo já vem acumulando essa parte de cotação se você não viu aproveite pegue o vídeo anterior estamos falando do ativo já vem trabalhando nessa fase de preço acumulando né já esses valores na casa de 4, 4 reais e pouquinho né recomendo pesquisar bem sobre a empresa os números promissores e para quem busca dividendos mensais né acredito ser uma boa a small cap esperando oscilar para 4,85 nesse mês para comprar mais então amigo R filho está de olho na JHSF3 vendo né a par de cotação que para ele é interessante né legal que a gente possa estar mostrando para os amigos também referente a esse ativo JHSF3 a movimentação aqui sempre falo vocês dividendos né no caso aqui como quem está observando um dividendo mínimo né na casa de 6 reais para mais ela vem mostrando 7,70 né nos últimos 12 meses então é interessante que ela vem também ter uma valorização média aí de 13% nos últimos 12 meses vem mostrando também a mesma mês de atual aqui de novembro 2,32% né e é um ativo que estamos aí também colocando aumentando uma leve posição em nossa carteira sem pressa né vendo que o mercado vai nos possibilitando mostrando as informações que algumas se empolgamos né vendo ela fazer também parte de operações internacionais mas o mercado até o momento não está precificando ou vê como isso como uma naturalidade né o amigo que também Alexandre vem falando explica a subscrição da IFCM1 como funciona isso exemplo comprei mil a 0,02 centavos e vou receber mil ações a esse valor não você vai ter que pagar o 0,15 centavos né aqui no caso amigo Márcio Vargas boa tarde você tem direito a comprar mil ações a 0,15 centavos né que eu estava falando a respeito né até o dia 9 próximo assim tem que torcer então para que antes disso a IFCM3 estaria valendo 15 centavos o IFCM3 também estaria sendo comprada por alguém a 2 centavos né para você vender por esse valor e sair no 0 a 0 por isso que eu falo a vocês até comecei o vídeo falando eu no meu caso vendo 0,15 subscrição 0,12 comprei a mercado 0,12 mas cada um faz o que quer observa quando está vendo que é interessante estar comprando ativo né no caso montando uma leve possibilidade como estou falando vocês né estão com 1.900 ações agora não tendo euforia ainda não esperando para ver esse final do ano se o ativo pode ter uma recuperação junto a algum smart money né que mostre alguma volatilidade que venha em busca né de penny stocks aí sim podendo fazer alguma exposição um pouco maior buscando baixar bem o preço médio né porque está no mercado como falo vocês tendo muitas oportunidades estão já foi oportunidades até para ir no canal aqui também a respeito né a do Bitcoin vamos aproveitar aqui também pegar rapidamente aqui para que a gente possa ver como falo a vocês observando aqui ó no momento de gravação de gravação Bitcoin em 92 mil e venho falando aqui no canal desde os 20 mil dólares hein o amigo e amiga que estuda observa se se encaixa ou não na estratégia vem aí é gradativamente como eu sempre falo vocês é melhor você fazer aportes mensais quinzenais não sei como você tá fazendo o seu cronograma né do que fazer um aporte só aqui no caso né então mostra para nós aí uma valorização interessante estamos de olho agora nos próximos passos estávamos esperando aqui uma certa correção fiz aí uma parcial do valor investido né e até agora ele não veio atender a nossa expectativa mas estamos aí ainda vendo toda a volatilidade mundial aí as impressoras de dinheiro né para que a gente possa ver se o mercado logo mais se anima né e mostra para nós aí no caso esperando uma correçãozinha aqui no caso aqui a 83 extrema ganância do mercado dominância Bitcoin 59.20 por cento então é legal que a gente possa ver essa diminuição logo mais e aumentando também aqui junto a altcoins né no caso da infracommerce e também estamos aqui na parte dos comentários né vendo amigo a salada de uma música também que vem falando olá amigo apareceu em minha carteira uma quantidade de vinte e cinco mil cento e sessenta e FCM1 com preço 0,02 centavos caso eu fique pague com essa quantidade o valor será dois centavos como já estamos explicando a vocês aqui é 0,15 centavos né e aí no caso outro amigo falando a respeito aqui Fábio Braga quem gosta de centavos B3 é a melhor você tem observado que muitas e muitas empresas estão sofrendo uma correção muito grande virando aí uma grande quantidade pena estoques né amigos está complicado a nossa bolsa hein está difícil para que a gente possa ver o nosso capital nosso patrimônio antes da pandemia você comprava aí vamos imaginar aí algumas duas três empresas colocava ali vamos falar vinte mil reais imaginando você via no final do ano com a corrida dos todos aí você fazia as parciais deixava só o lucro e aguardava a correção comprava então você tinha ano a ano no mínimo aí cinquenta a mais a por cento em sua carteira né dependendo que você poderia estar correndo de risco mas agora estamos observando então movimento bem é difícil nessa parte nos últimos pregões você está vendo toda essa movimentação também na expectativa né como falo vocês aí do pacote né de corte de gastos então amigo Max também agradecendo pelo like amigo Max já ganhou o coraçãozinho roxo aqui do canal aproveite você também já deixa o like motivando o canal recebi um e-mail da XP realmente sobre esse fator de porcentagem base com a quantidade de EF-CM1 poderia ser cem por cento sim mas o pessoal ali é uns pontos interessantes que eu vou detalhar agora também a referente aqui a movimentação aqui desse documento que é vamos pular aqui essa parte inicial vamos pegando aqui uma forma mais objetiva né então aqui ó tendo em vista a tal aprovação a companhia então vem nos termos do artigo 33 inciso 11 e anexo né e a da resolução CVM número 80 de 29 de março de 2022 conforme alterada né a comunicar então aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue abaixo então aqui primeiro ponto o emissor então deve divulgar ao mercado o valor do aumento a do novo capital social e se o aumento então será realizado mediante conversão de debêntures ou outros títulos né de dívidas em ações exercício né de direito de bônus de subscrição no caso ou de bônus de subscrição então capitalização de luxo ou reservas também no caso ou subscrição de novas ações então o valor aqui já vem mencionado né do aumento de capital aprovado pelo conselho da administração nesta data em decorrência então é do exercício 58 854 a bônus de bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado será de 8 mil 828 reais e 10 centavos né mediante então a movimentação emissão de 58 mil 855 ações né a sendo aqui é do de bônus no caso após o aumento de capital o capital social da empresa então atual no valor de dois bilhões R$ 256.152.084,20 É um número interessante, o número da InfraCommerce e FM3 Então dividido em R$ 637.483.368 ações ordinárias Então será de R$ 2.056.912,38 Então que serão divididos aqui na quantia maior agora de ações Que vai ser R$ 637.542.222 ações ordinárias Numerativas, escriturais e sem valor nominal Então aqui explicar por menor e menor a mente As razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas Aqui no caso é explicado para nós que o aumento do capital Será realizado por meio da subscrição privada Como todos aí já estão recebendo E FCM1 tendo sido então excluído o direito de preferência Quando da emissão de bônus de subscrição Nos termos então do artigo 172, inciso 1 Da lei das sociedades por ações Artigo 6º, também parágrafo 2, segundo No estatuto social Mas assegurado então A prioridade na subscrição de ações de emissão da companhia Que coincidiam então Como vantagem adicional aos seus subscritores Então o bônus de subscrição Nos termos do artigo 53 da resolução ACVM 160 No caso, de 13 de julho de 2022 Sendo certo que o âmbito do artigo 171, parágrafo 3º Da lei das sociedades as ações E o exercício do bônus também de subscrição Não gera nesse momento direito de preferência Ou seja, você tem ali normal a opção De estar fazendo a sua compra ou não No caso, temos aí só ordinária Dessa forma serão diluídos então Apenas os acionistas Que deixaram então de exercer Seu respectivo direito de prioridade No caso, não estou comprando Então eu posso ser diluído ali Quando da emissão do bônus de subscrição Bem como então os acionistas titulares Dos bônus de subscrição Que deixarem de exercer Durante então o período Do exercício então encerrando No dia 14 de novembro de 2024 Então o caso tenha exercido O direito de prioridade Integralmente no âmbito da emissão Dessas ações Que concederão então os bônus de subscrição Como vantagem adicional E tenha também exercido todos os bônus No caso, distribuição em sua titularidade Então os acionistas no mínimo Manterão suas participações atuais No capital social da companhia Então cada um Como falo a vocês Tem uma estratégia Observa, vê o que é interessante Melhorar o seu preço médio Como falo a vocês No médio, longo prazo Estou observando Como falo a vocês Uma pequena movimentação de compra Nessa semana Coisa de 30% Nem chegando a 30% Do total de ações Foi feita a compra Observando Como falo a vocês Esses gatilhos De olho, claro Na parte do movimento Degrupamento Que ainda está rodeando Todos os movimentos Da mídia Muitos amigos conversando a respeito Outro ponto também interessante O 3 Ele não aplicava No caso do que fornecer a cópia Do parecer do Conselho Fiscal Se aplicável Mas o que interessa Para nós também É o quarto Em caso de aumento de capital Por conversão de debêntures Que não é também Os outros títulos Claro, vamos aguardar também Se vai ter todo o preenchimento Mas Acreditamos que pode ser Feito por aqui Dividido em ações Ou por exercício de bônus De subscrição O emissor deve Informar o número Então de ações emitidas De cada espécie E classe No caso Então foram emitidas 58.854 Ações Ordinárias Que é o final 3 E FCM3 No caso aqui Nominativas Escriturais E sem valor nominal A decorrência do exercício No caso Desse bônus De subscrição Outro ponto interessante Também Já finalizando aqui De forma objetiva Para vocês Descrever os direitos Vantagens E restrições Atribuídos As ações A serem emitidas As ações que você Estará adquirindo As ações de bônus Emitidas Conferirão A seus titulares Os mesmos direitos Conferidos As ações Aos titulares Das demais ações Da emissão da companhia Nos termos Do claro Do estatuto social E da legislação Aplicável Fazendo jus A recebimento Ao recebimento integral De dividendos Amigo que está Pensando no futuro Se vai ter Nessa parte Direito A dividendo Nessas ações Também sim Integral Dividendos E demais Proventos De qualquer Natureza Que virem A ser Declarados Pela companhia A partir Desta data Então Muitos amigos Perguntando Claro que Estamos primeiramente Vendo esse Turnaround Da empresa Vendo também Todas as mudanças Ali na parte De CEO Na parte Da diretoria De administração Da presidência E agora O foco Vem nesse aumento De capital E claro De olho Nas próximas semanas Se vem Alguma informação Mais focada Falei para vocês Vizos anteriores Também Informações Que já tem Ali para o ano Que vem Referentes Aos documentos Da CVM Mas É legal Que a gente Posse Estar de olho Estamos aí Vendo várias Possibilidades Junto ao mercado Financeiro Onde a empresa Também Pode já estar Se antecipando Por que não Passando Para o mercado Algum outro ponto Sendo esse Uma estratégia Para ter uma Viabilidade Como falo Para vocês Melhor Na movimentação De estar fazendo Com que a cotação Da empresa Melhore No curto prazo Então amigos É um vídeo Bem rápido Focado Que já gostaria Estar passando Para vocês Com essas Informações Aqui de aumento De capital Em decorrência Então do exercício De bônus De subscrição Claro Com as perguntas Aqui de vários Amigos Aqui do mercado Financeiro Falando a respeito De tudo que está acontecendo Recebendo em suas carteiras IFCM1 Vendo as expectativas Se é legal Comprar Não comprar IFCM1 No meu caso Cada um tem uma estratégia Já passei para vocês O que eu fiz Claro Vocês podem estar vendo O que é mais interessante Para vocês Então Não recomendamos A compra ou venda Qualquer ativo Do mercado financeiro Mas Então um vídeo Bem rápido Focado junto A IFCM3 Hoje Obrigado pela parceria De vocês Até mais